e galera tô aqui na loja tá fazendo a entrega aqui das peças tá isso aqui é uma mesa de centro já mostrei para você nos vídeos tá fazendo aquele corte perfeito né com simetria tá que eu sempre falo para vocês aquele corte com qualidade batendo nível tá aquele nível é muito importante que eu sempre falo para vocês tá fácil nível faça o risco e faça esse seu corte com qualidade está aqui a mesa que eu mostrei para vocês fabricando aqui foi entregue na loja tá olha só o lindo corte simétrico perfeito de qualidade tá temos aí outras peças sintéticas aqui da loja arte vime olha só que lindo essa aqui é outra peça de jaqueira tá então aí compartilhando com vocês tá faça você mesmo aí sua peça rústica com qualidade galera tá quem tá filmando sou eu que essa parte é a michelle vão desculpando esse não tá legal a filmagem mas eu quero passar para vocês que é isso como a gente fala do de um corte com qualidade tá o seu trabalho fica mais valorizado bonito né que o rústico não é aquele rústico tem que ter acabamento simetria um corte perfeito tá galera isso aí obrigadão e um beijando no coração de todos vocês vamos aí pressionando as lindas peças da loja arte vime e aí e aí e aí